É quinta, quinze de junho, tempo de carambola, erva doce e de poesia a prato do dia, que hoje traz a poesia de Bruna Mitrano. A poeta carioca Bruna Mitrano nasceu na periferia do Rio e já publicou os livros, não, pela editora Patois e Ninguém Quis Ver, pela Companhia das Letras. Livro onde estão os versos, minha avó roubava leite para dar aos filhos, porque seus peitos empedraram, porque a sequedão é a cena das mulheres da família. E vamos seguir com outros versos de Bruna. Pouco tempo depois de a tia Fátima ir morar longe, encontrei uma caixa de sapatos moleca em que ela guardava lembrancinhas de aniversário e fotografias de várias épocas com o ano anotado no verso. A tia Fátima gostava de ser fotografada na sala dos patrões, perto de relógios grandes. Os patrões eram bons e não se importavam, nem com as fotos, nem com os relógios. Por isso, ela acreditava que ganharia um de presente. Mas isso nunca aconteceu. Eu também não me importava com os relógios, embora eu não fosse patroa, embora eu fosse a sobrinha, a filha, a neta da empregada. E nas fotografias me chamaram mais atenção os ponteiros que às vezes marcavam sete da manhã, às vezes onze da noite, e a passagem do tempo no rosto da minha tia, às vezes liso, às vezes enrugado. Ontem soube que a tia Fátima morreu. Imaginei suas últimas palavras. Acho que ela não teria perguntado por mim, nem por minha mãe, ou pelos patrões. Acho que ela teria perguntado às horas. Na estrada de terra da cidade vazia, a criança preta impunha um pedaço de pau. Ela está nua e vê-se um corpo tão prematuro quanto ruínas. A boca entumecida da criança preta, gutura, morte ao rei, e na aridez inalcançável dos pés descalços, resiste. A criança, tão criança e velha, sozinha e livre. O sino da igreja abandonada toca todo dia na hora errada. Vila Kennedy, 2 de julho de 2019, pra Erika Magny. Na noite passada, eu vi um homem sem cabeça. Não um ser mitológico, nem um desses zumbis de seriado. Um homem que sangra, decapitado na Vila Kennedy. Um homem de peito aberto, sem metáfora ou outra figura de linguagem que emprestasse beleza. Ainda que dessas belezas terríveis, há a imagem do homem de coração arrancado e enfiado na boca. A cabeça de um ser independente de nervos, músculos, vértebras, apoiada sobre a barriga, como um porco a pururuca de desenho animado. A maçã perfeitamente encaixada. A maçã exageradamente vermelha, colhida no próprio corpo, estirado no asfalto. Na noite passada, eu vi, e ver pode ser pra sempre, o homem morto, com a cabeça solta, o peito aberto, e o coração entre dentes. As partes todas remontadas, como numa instalação artística. Na noite passada, eu vi, e senti, o coração na boca, uma dificuldade de respirar, que ignorei em respeito à mãe do morto, ao coração arrancado da mãe do morto. E a todos que conhecemos o terror por dentro. Não foi na noite passada que ela disse. Olhando de longe, a favela parece até uma árvore de Natal. Hoje, limpei a casa, tirei as traças das paredes e cupins mortos do chão do quarto. A Carol não conseguiu dormir aqui. Não foi por causa da sujeira, foi por causa do cachorro e porque não tinha queijo. A Carol não vive sem queijo. Anotar. A dona Neia disse que, pra conseguir dormir, é preciso pensar pra dentro e pensar nas coisas do dia. Como a mulher que vende café na estação. Penso na mulher vendendo café. Na chuva, ela tem uma capa azul. Penso nos restaurantes baratos, nos velhos tomando sopa com a cara perto do prato. E nos homens na calçada, mastigando as sobras com uma lentidão que nem parece fome, parece elegância. Penso que os homens mastigando lentamente as sobras sabem que amanhã os restaurantes estarão fechados, que a mulher venderá café na estação e que é impossível viver sem queijo. Obrigado, Bruna Mitrano, sobre quem a crítica literária e mestra Heloisa Buarque de Holanda escreveu. Consagra-se como uma das grandes revelações da poesia contemporânea e da poesia de mulheres que veio construir um novo futuro. E por falar em futuro, quinta que vem tem mais Poesia Prato do Dia. Apoesia Buarque de Holanda